E aí, minha galera linda, boa noite, olha nós aí, o Milton, 1227, motorista por aplicativo aqui na Grande Vitória. É, galera, hoje nós vamos fazer uma viagem mais longa hoje com o nosso BID Dolph Mini, nós vamos dar uma ida ali em Mucuri, Bahia, né? Olha, patroa, tá aí, né, papai? Olha o carro, como é que tá cheio de bagulho lá atrás, galera. E aí, nós não estamos levando o carregador portátil, que eu ainda não comprei, e nós vamos ver como é que a gente consegue abastecer na estrada aí, se dá pra viajar ou não, mano, vamos arriscar aí, beleza? Então, galera, ficar de paraquedas nesse canal aí, se inscreve, dá um like e vão acompanhar nossas histórias aí, nossa viagem aí, valeu? Bora pra cima, porque tá ouço, papai, eles gostam, papai. Então, sem mais delongas, bora pra tela, né, mano? Aí, galera, ó, 6 horas e 28 minutos agora, sabadão, e tá aí, ó, zerei o odômetro aqui agora, autonomia pra 381 km, carga da bateria 100%. Estamos saindo aqui agora na minha rua, daqui de casa, e é isso aí mesmo, parar ali pra comprar alguma coisa no supermercado e parar pra calibrar os pneus e partir o viagem. Ah, mano, tem que botar o negócio no pedaço também que eu esqueci. É isso aí, vambora, vambora pra cima. É, galera, tá um movimento danado aqui, negócio de política aqui no meu bairro, aqui, velho. Aí pra trás, só vem ninguém com as bandeiras ali, que o pau tá quebrando a política aqui na serra também, viu, meu irmão? Quero ver como é que vai estar lá na Bahia, em Mucuri, hein? Partiu Mucuri, Bahia, viu, rapazinha? Tá aí, ó, 6h33. Tem feira aí hoje, ó, tá um movimento danado, meu irmão. E vambora. Aí, galera, ó, agora vai começar a nossa viagem de verdade, hein? 7h19 da noite, acabamos de calibrar ali, 36 libros nos quatro pneus. Aí, já rodamos um pouquinho aí, 4.3 km, 99 de bateria, 376. Sem pressa, né, meu amor? Já paramos no supermercado, já compramos umas coisinhas. E aí, precisar dormir dentro do carro lá pra carregar lá, a gente vai dormir. Entendeu? E é isso aí mesmo, sem pressa. Por isso que nós estamos indo já cedo já, porque... Pra chegar lá amanhã de manhã, né, mano? Tranquilo. Bora devagarzinho aí, que vai dar tudo certo aí. Isso aí, rapaziada. Bora de Dolph Mini. Para Brasil, por quê? Tá osso. Aí, galera, tá achando que é brincadeira? Como não é ser, não é brincadeira não, filho. Já paramos aqui nas faça-caria aqui, já pediu um self-service aqui, já tá caindo pra dentro já. Cê é doido, pai. Tá osso. Hoje eu tô de dieta, não vou comer nada não. Então é isso aí, galera. Vamos cortar na alta, né, devagarzinho, sem pressa. Aliás, tá gostoso. Já paramos aqui pra patroa comer, né, mano? É, rapaziada. Então aí, cê se inscreve no canal e dá um like e vamos fazer esse canal crescer. Viajando de BID Dolph Mini, papai. Por quê? Dá osso. Eles gostam, papai. É aí, ó. Show de bola, papai. Aí, galera. É churrascaria Serra Gaúcha. Aí, nosso Dolph Mini aí, ó. Paramos aqui com a patroa aqui. A patroa já matava o que tava matando ela, que era fome. Tá osso, papai. E agora vamos seguir viagem, meu irmão. Bora pra cima. Olha ele aí na frente aí, rapaziada. O Buda. Bonito essa estátua, né? Meia-noite, então, ó. Farolzão do Dolph Mini aí, ó. E aí, de Dolph Mini. Farolzinho do bicho é magento, meu irmão. Vamos pôr lá, galera. Aí, ó. Quanto que nós já rodamos, já. 54.7 km. Estou na minha ainda de 322. 87% de bateria. Vamos embora aí, ó. 83 km por hora. Estou indo na manhã, viu, galera? Sem pressa. Fazer igual meu filho doido, não sentou a borragem. Mas dá pra andar de boa. Eu que quero ir devagar mesmo, pra me ver o quanto massa que eu consigo economizar aí, entendeu? E também pra não ficar carregando o carro, demorando muito na estrada pra carregar. Olha pra cima. A estradinha tá uma uva, tá uma delícia, viu, galera? E aí, patroa, como é que tá a estrada? Boa. Já encheu a barriguinha, né, minha nega? Tá tranquilo agora? Dá pra aguentar a viagem de boa? Sim. É, galera. Essa como, como da estrela, não é brinquedão, parceira. Você gosta da estrada, filho. Gosto. E gosta de comer também, viu, rapaziada? Não é brinquedo, não. Ah, doido. É isso aí, galera. Tamo junto. Vamos curtir na estrada com nós aí. Só vem. Como é que é, amor? Só vem, né, amor? É isso aí, galera. Tô tendo que dirigir mais à noite, porque aí minhas vistas deu uma pequena melhora, né, por causa da injeção que eu apliquei no olho, que agora eu tô fazendo tratamento com a injeção, né? Então, agora eu vou... Tentar melhorar essas vistas aí pra me dirigir melhor. Mas graças a Deus tá dando pra me dirigir pelo menos à noite de boa. Aí a gente dá muita claridade, entendeu? Igual agora, bate os farol no meu olho aqui e dá uma pancadinha boa. Mas eu não fico olhando muito para os farol dos carros, não. Entendeu? Isso aí. Meu plano já aprovou a outra cirurgia também do outro olho. Graças a Deus. Agora é só marcar lá a data certinha. Segunda, terça-feira eu tô marcando tudo lá na minha clínica lá e ver o que que eles vão fazer comigo lá. Isso aí, galera. Olha por mim aí. Obrigado pelas orações também, quem tá orando aí. Valeu? Tamo junto. Estamos chegando em Ibirassu. Aonde, amor? Ibirassu. Ibirassu. Passa ali, né, na paradinha de Ibirassu. Quer parar mais, amor, quer seguir viagem? Não, quer. Bora. É, aí como é que tá uma maravilhosa estrada. Pelo menos não tá chovendo. É isso aí, mano. Eu creio que nós devemos chegar em Mucuri já de dia, mano. A gente tem problema não, né, amor? Pode até chegar, né, nego? Sem pressa. Só tá nós dois hoje no carro. Então o carro tá mais leve. Bem, partes, né? Porque a patroa traz uma bagulhada de lá pra cá, meu amigo. Só Jesus. Ainda bem que eu não tenho dó de carro. Tem neguinho que é cheio de frescura, né, amor? Mas eu fico bolado. Vocês sabem, né, galera? Não tem que ficar bolado, não. Mulher inventa moda, que eu nunca vi igual. Ó Deus. Fica tranquilinho. Fica tranquilinho? Vou ganhar uma massagem, pelo menos? Sim, sabe. Isso é águia, galera. Isso é águia. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Aí, galera, ó. 9h31 da noite. Só na manhã já rodamos 122 km. Autonomia pra 266. 70% de bateria. Gastamos 30% de bateria de lá de casa aqui. Já tamo na ponte aqui em Linhares, papai. Só na manhã, né, amor? Ainda parou pra jantar, né, amor? Maravilha. Sem correr muito, só no sapatinho. É isso aí, rapaziada. Já tamo em Linhares, galera. A PRF tá fazendo ali uma parada ali com a galera ali. Eles nem viram lá passar o silêncio do carro. Não faz nem barulho. Ele só olhou assim e já tinha vindo embora. Ele falou, pai, que carro não faz barulho nenhum, mano. Você é doido, papai. Dá osso, papai. Isso aqui é... A gente chega na surdinha, meu irmão. É na surdinha, né, não, meu amor? Vambora, galera. Linhares, é isso aí, rapaziada. 9,32. 123 km já rodado. Maravilha. Autonomia pra 266 km, hein? Mas na manhã. Não tô usando o ar, né? A gente veio com os vidros abertos. Mas na maciotinha, oitentinha, noventinha. Tá friozinho, tá gostoso. Isso aí, rapaziada. Linhares. É, galera. 10 e 8. Estamos aqui em Sorretama, papai. Já passamos ali da paradinha fraiando, mas não paramos, não. Aí, galera. Parece brincadeira, parece não. Olha aí, ó. Autonomia. 254. Olha lá, quantos rodados já? 140 e poucos km já, mano. 65% de bateria ainda. Tô vindo na manhã, mano. Sem preso que eu falei. É 70, é 80, é 60, é 90. Aonde que a pista permite, eu tô indo. Só não tô passando de 100. Modo econômico, né? O modo econômico também só vai até 102, 103. Então, tá bom na manhã. Com o ar de ligado, né, minha preta? Agora eu vou te fazer uma pergunta que não quer calar. Tá com fome? Claro. É castigado de comer de novo. Você tá de sacanagem comigo, 06. Aí, galera, 06 já tá com fome. Já come, como na estrela não tem fulho, não, velho. Você é doido. Tá com fome, amor? Claro. Você não fala pra me parar ali na parada fraia, não precisa comer alguma coisa, então. Não, a gente já comeu o lanchinho daqui. Vai comer o lanchinho que tá no carro, né? A viagem gostosa dela dá fome, né? Eu, rapaz, comemos uma pera agora, ele ia no carro, comemos umas castanhas que tinha aqui. Amêndoos e a mulher ainda tá com fome. Ela jantou. Eu não jantei. Tá gostoso. Tá gostoso, meu amor? A gente escutando os lobozinhos, né, amor? É. E é isso aí, galera. Eu desligo o som aqui pra no... o último vídeo que eu fiz lá da viagem da casa da minha filha no aniversário do meu neto. Eu botei um áudio lá e aí me deram strike, aí eu não monetizaram o meu vídeo, mano. É sacanagem? Mas é isso aí mesmo. Então não pode estar botando música, não, mano. Não tem jeito, não. E a música nem letra tinha, hein, mano. Só toque, só. É complicado. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Vamos curtir as aventuras aí de 1027 com o nosso BID Dolph Mini cortando na alta pra Timucuri Bahia. Né, não, patrô? Vai votar lá amanhã, amor? Vou, vou, vou. É isso aí. O prefeito vai ganhar. É isso aí o prefeito vai ganhar, seu candidato? Então tá bom. Mas não vai falar o nome dele aqui, não, viu? Por quê? Por quê, não? Só que você tá fazendo boca de ura, né? Deixa quieto. Não, hoje pode. Não, pode amanhã. Não, mas não vai falar, não. Deixa a galera na saudade. Tá ousa, papai. Amanhã eu falo. Quem ganhou. Ah, então tá. E amanhã você fala. Se ele ganhou, você fala quem foi. É isso aí. Aí, galera, depois nós vamos cobrar dela, hein? Se o candidato dela, prefeito, ganhou. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. É, galera. 10 horas e 44 minutos. Aí onde nós já estamos. Vamos botar pra carregar, só pra precaver mesmo. Daria pra gente chegar em Mucuri de boa. Se fosse com esse carro, carro é muito econômico, viu, galera? Andando na maciota aí, ó. 187 km a gente rodou. Ponto 9, né? Quase 188 km. Ainda tem 54% de bateria. E 213 ainda de autonomia, mano. Você tá doido. Olha lá, patroa. Vai lá. Casinho da X101 aqui de São Mateus. O pedaço tá logo ali na frente ali, rapaziada. E aí, patroa. Como é que foi a viagem? Show? Vamos assistir uns videozinhos aqui no YouTube aqui, né, amor? E comer alguma coisa e tirar aquele cochilo aí. Daqui a pouco a gente vai passando aí pra cima aí. Pra gente saber onde tem os postos de recarga. Pra falar pra galera aí que quando quiser viajar, já sabe onde tem. Entendeu, rapaziada? Bora lá botar o bicho pra carregar. Tá ótimo. Olha aí, galera, ó. Tá em 6.1 kW. Tá carregando de boa. Vamos ver aí. Tá falando que 3 horas e 2 minutos aí pra carregar os 100%. Não demorar muito, não. Achei que ia demorar até mais. Ah, amor. 3 horas e 2 minutos pra carregar. É? Aham. Então vai até que hora? Que hora é agora? 10 e 46. Então 11 e 46. Minha noite 46. 1 hora e 46 da manhã. Tá bom, a gente trouxe tudo aí pra ficar de boa, né, amor? Não deve estar com preço, não. O negócio é economizar, meu irmão. Olha lá, já tem 55% de novo, ó. Já começou a carregar. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Rapaz, o negócio é economizar no bolso. Eu quero ir e voltar sem gastar 1 real, mano. É, porque você tá 4 reais pra carregar lá aí. Em São Mateus, o menino falou comigo. O cara da kW. Pô, você carrega aí menos de 1 hora. Rapidinho, mas... Você vai gastar uma grana. Quem quiser gastar, que gaste, né, amor? Esse negócio nós queremos economizar no bolso, né, filho? Curtir mais e economizar. Até eu comprei o carregador portátil. Mas dá, rapaz, até mucuri de boa, viu, velho? Daqui em mucuri... Acho que daqui em mucuri dá uns 100 quilômetros, se eu não me engano. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. E aí, galera. Tamo aqui no carro assistindo as aventuras de Guto. E o carro tá aí carregando aqui, num pedágio de São Mateus, papai. E aí, patroa. Não é demais. Não esquece de só falar de casa. A galera vai dormir um pouquinho, né, amor? Eu vou dormir um pouquinho enquanto você vai ficar assistindo aí, né? Parece que tá aqui em casa, amor. O cara é você. Só tá aqui, né? É eu aqui, galera. Tá bom, rapaziada. Tamo junto. Aí, galera. Já é 1h41 da manhã. Falta bem pouquinho pra acabar de carregar. Tá lá. A Tula já foi lá no banheiro. Eu vou lá agora também. E eu não vou esperar esse troço acabar de carregar tudo, não. A gente vai parar na outra casinha lá em Sanionara, lá, pra acabar de completar lá. Daqui lá tá dando, acho que, 50 km. Aí lá eu vou completar, porque aí, às vezes, a gente sobrar um pouco de energia pra gente poder rodar lá em Mucuri de Boa e depois voltar. Completar lá em Sanionara e depois o Pocah direto até Vitória. Aí na hora da ilha eu não vou ficar parando em lugar nenhum. Já só paro em Sanionara e completo e vou embora pra casa. É isso aí, rapaziada. Bora lá no banheiro, lavar a cara. Rapaz, eu cortei no zóio, mano. Deu pra dormir gostoso. Da oz, papai. Eles gostam. Vida de carro elétrico é isso aí, mano. Tem que ter paciência. Mas vale a pena, mano. Economizar uma grana, show de bola. Entendeu? É, galera. 1,49. Vambora. Faltou 2% só de bateria, não quis esperar. Ainda mais tá bom, tem autonomia pra 384 km. A carga completa dele é 380 km. Tá dando até a mais. Vambora. Vambora que nós vamos parar pra dormir lá em Sanionara de novo. Vamos ver se a gente carrega lá. Aí a gente vai passar ali agora no posto Rio. Olha um gato ali. É um gato aquilo, mano. Olha lá. Olha o pretinho lá. Não deu nem pra ver o filme passando ali. Aí nós vamos parar ali pra descansar em outra casinha. E vamos passar no poço Rio Negro ali pra saber quanto que é realmente a recarga rápida. E lá no Rodonaldo também a gente deve passar lá pra saber como é que é lá também. Pra depois a gente já ficar ciente nas próximas viagens, né, meu amor? É isso aí, rapaziada. Bora lá. Olha o pedágio lá. Aí, galera, ó. Um posto pertinho do Negódex 101. Tem o Volvo aqui que é de graça. E tem esse aqui que é carga rápida, ó. Deixa eu ver quanto que é o quilowatts. Aí, carrega em 30 quilowatts, ó. É Volvo também, mano. Aí, tem o de graça e tem o pago. Que massa, velho. Não andamos nada. Praticamente a casinha ali. Aí. Eu só não vou abastecer aqui porque a gente vai parar lá e ensaiou nada. Posto Rio Negro aqui. Show de bola. Ué, Churrascaria Rio Negro. Tem até pousada aí, ó. Show de bola. Aí, galera. Duas e onze. Deixa eu ver quantos km deu de lá de casa até aqui. Duzentos e três km. Aí, ó. Tem 95% de bateria ainda. Gastamos nada. Três e meia meia ainda de autonomia. Eu não vou parar pra encher aqui, né, amor? Porque não compensa. Nós vamos... Ver se a gente consegue parar lá agora no Rodonaldo. Que lá também tem um de graça lá. E depois a gente para no... No outro lado, Sayonara lá. Só pra gente ter uma base só. Se a gente quiser parar, aí dá pra tocar direto lá de casa até aqui. A gente que tiver com pressa, né, amor? Aí recarrega aqui. Paga aqui pra recarregar. Não deu pra ver o preço dele ali, não. Acho que tem que baixar até o aplicativo. Não sei. É da Volvo. Show de bola. Já estamos em São Mateus, papai. Graças a Deus. Aí, galera. 2h26 e já estamos no Rodonaldo. Vamos lá ver onde que é o carregadorzinho. Só pra gente fazer um videozinho pra vocês. Diz que é ali, ó. Naquele estacionamentozinho ali, ó. Pra ouvir o cara carregando. Mais cedo lá no vídeo. Olha aí, o cara fazendo a propaganda, né? Era por aqui assim. Olha. Aonde? Aqui não. Onde tem esse carro parado aqui? Olha lá os carregadores. Olha lá os carregadores. Ah, ali, ó. Os carregadores aqui. Aqui mesmo, ó. Excelente. Olha lá o carregadorzinho ali. Vamos lá ver. Carregador de veículo. É, carregador de veículo. Tem mesmo. Vamos lá ver se é de graça. Aí, galera. Ó, carregador veicular. Uso exclusivo de veículo eletro-híbrido. Plug-in. Uso gratuito para clientes. Aí, ó. Filézinho. Tem um cadeadozinho ali. Agora eu não sei se tá liberado. É, isso aí. Show de bola. Ô, Donaldo. Mas eu não vou carregar, não. A gente vai lá pro... Pro do Sayonara lá e acabar de finalizar lá, valeu? Tamo junto. Pois é, galera. 2h31. Vambora. Eu só parei mesmo pra gente saber se tinha. Então, é verdade mesmo. Funciona. Tá funcionando. É de graça mesmo. A gente vai seguir viagem lá na outra. A gente vai parar pra dormir mais um pouquinho, né, amor? Enquanto fica carregando lá em Sayonara pra completar. Mas aqui já dá pra ir em Mucuri e voltar, viu? Eu vou parar pra... Sobrar um... Um pouquinho de energia pra gente poder rodar lá em Mucuri. Que massa. Isso aí é bom, né? O cara botou o negócio aí pra galera aí. Então é isso aí, rapaziada. Mais um carregador. Galera, tá farta de carregador aqui em São Mateus, viu? Show de bola. Tem um da Eco 101 lá no pedágio onde a gente parou. Tem dois lá naquele posto Rio Negro. Tem esse aqui no Rodonaldo. E agora vamos ver se a gente acha o de Sayonara lá na casinha que tem lá. Da Eco 101 também. Bora pra cima. Aí, galera. Eu acho que essa aqui é a última casinha da Eco 101 que tem carregador. A gente vai tentar ver se tem da divisa da Bahia lá. Também tem, né? O menino falou que essa aqui era a última, né? Vamos ver no vídeo que eu tinha visto. Vamos ver se lá vai ter. Aí nós vamos acabar de completar aqui. Olha, tá em 88%. Agora aqui nós vamos sair já com o tanque cheio. Pra nós poder rodar lá de boa. Essa casinha fica no sentido ao contrário, viu? Sentido Bahia Vitória. Tem que ficar ligado, tá? Show de bola, papai. Bora lá botar pra carregar lá. É, galera. Voltando aqui. Já voltamos pra carregar. Tá aí, ó. Previsão de 54 minutos. Agarrando-se. Carregando de 6 kW. Autonomia 330. É isso aí mesmo. Gastamos de lá aqui o quê? Quase uns... Quantos quilômetros foi? Ah, nem lembro. Agora pegou, nem lembro mais. Então vamos ficar aqui. Vamos tirar um cochilo aqui. Depois nós vamos seguir viagem direto pra Mucuri agora. Vamos ver se passa na outra... Se tiver outra casinha, nós paramos lá pra carregar também. Aí daqui a um dia a gente pode tocar direto de Vitória. Até aqui, ó. Se a gente quiser. Entendeu? É, galera. 3h44 da manhã. Tá aí, ó. 99%. Rapaz, tá aí o vidro embaçou todinho. Rapaz, tô tá cortando nos olhos. Agora vai lá no banheiro, na casinha lá. Eu também vou esperar ela voltar pra me acabar de tirar o bicho do carregador aí. Que aqui já deu já, praticamente, né? Eu não vou esperar mais. É só o tempo dela ir lá e voltar. E eu desligar, já deve ter carregado também. Já tá no esquema já. Entendeu? É isso aí, mano. Dá ouço, papai. É, galera. Bateu 100% aí, ó. Nem esperou a patrulha chegar. 100%, olha lá. 381km de autonomia. Rapaz, daqui pra Mucuri tá dando 97km. E daqui pra Vitória, tá dando 230... Daqui lá pra casa, né? 232km.3. Foi o que a gente rodou de lá de casa até aqui, ó. É isso aí. Dá pra tocar direto de lá de casa até aqui. Esperar pra carregar aqui de vez. E pra Mucuri, volta e completa aqui e vai embora pra Vitória. Show de bola, papai. É isso aí. É, galera. 351km. Tudo certinho agora? Vambora. Né, meu amor? Uhum. Bora pra cima. Um caminhonete bem lá, dormindo aí com a carreta aí, ó. Vambora, devagarzinho. Último carregador, hein, meu amor? Não vai ser outro. É, tá embaçado, né? Porque eu ligo o ar-condicionado ali de embaixo. Tá embaçando. Você acha melhor? É, não vai ser não. Não é verdade. Aí, galera. 5 e 15 da manhã. Gastamos 25% da bateria de lá aqui, daquele negócio de carregar. Eu achei que tava dando 97km pelo GPS. Deu foi mais, meu irmão. Ainda tem autonomia pra 274km, menino. Mas já estamos aqui na cidade de Mucuri. Terra da minha. Come, come da estrela. E aí, meu amor? Foi boa viagem? Deu pra descansar na estrada? É, não pagamos tanto, não pagamos nada, né, meu amor? Nem gasolina, né, meu amor? Nem combustível. Nem pra carregar, meu amor. É isso aí, rapaziada. Estamos chegando em Mucuri. Vou deixar a patroa dar uma pegada no carro agora. Pra ela se acostumar com esse carrinho aqui. Que ela vai dar umas voltas por aí, mas depois com ele. Ela não tem experiência ainda na máquina, não, né, não, meu amor? Mas isso aqui é rapidinho, você pega, viu, garota? Ele é muito fácil. Parar de não acostar a metade. Ele precisa levar o carro, beleza? Show de bola, papai. Aí, galera. Come, come da estrela. Veio direitinho. Botou o carro aí. Deu uma pisada no freio. Ficou bolado. Que o freio de carro é violento. Mas aí, pegou as manhãs já? Peguei. Foi a fera? Tudo, daqui a pouco. Olha, galera. Como é que já está de santinho na rua aqui já, velho. O cara passou com o carro aqui agora. Jogando um monte de santinho na rua. Sujando a rua toda. Isso é doido. E aí, amor. Gostou do bichinho na estrada? É isso aí. Tamo junto. Então é isso aí, galera. Se inscreve no canal e dá aquele like aí. E você que quer o de paraquedas também. Se inscreve aí e dá um like aí, valeu? Bora pra cima. Por quê? Tá só uma coordenação. A caçada que tá dormindo ainda. Que a paz de Deus todo mundo aí, valeu? Dá osso, papai. Ele gosta. Eu quero ver. Eu quero ver.